Eu tenho certeza que você aí tá se perguntando, pô, mas meu time, cara, eu não sei qual que é a sequência de jogos do meu time assim que voltar da data FIFA. Fica tranquilo, relaxa. Você, Botafoguense, especialmente, Botafogo é líder do campeonato, vai ser o primeiro tema aqui. Vamos ver a sequência do Botafogo nessa temporada de 2024, depois do período de data FIFA, né? No dia 18, sexta-feira, no Maracanã, pega o Criciúma. Depois tem a Libertadores contra o Penharol, primeiro jogo no estádio Newton Santos. Dia 26, três dias depois, provavelmente com o time mexido, alternativo, viaja pra enfrentar o Red Bull Bragantino na Bia Bixedi e tem a volta, quatro dias depois, contra o Penharol, lá no Uruguai. Aí, Brasileirão, dia 6, contra o Vasco, clássico. Dia 13, cinco dias, cinco não, sete dias depois, tem o Cuiabá, esse jogo provavelmente no Newton Santos, tem que ver se não vai ter show. Atlético Mineiro, vitória, tudo pelo Brasileirão. E aí, o jogo importantíssimo contra o Palmeiras, que pode sofrer uma alteração, caso o Botafogo avance pra decisão da Libertadores, que tá marcado pro dia 30 de novembro. E aí, não teria como jogar no dia 1º contra o Palmeiras. E aí, depois, contra o Internacional no dia 4, e fecha o Brasileirão contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. É uma sequência que... Não. Não, no Morumbi não, no Newton Santos. Ô, perdão, desculpa, no Newton Santos. Do jeito que tá a sequência, do jeito que ela tá nesse momento, né, porque aquele jogo contra o Palmeiras, ou ele vai ser antecipado ou adiado. Se ele for adiado, tá ótimo pro Botafogo. Essa sequência, ela é maravilhosa. Primeiro, ele não tem os adversários mais difíceis do Campeonato Brasileiro na próxima sequência. O Criciúma tá brigando lá embaixo, o Red Bull tá muito mal esse ano. O Vasco, querendo ou não, é um time que tá no meio da tabela, tem uma obrigação muito maior em relação à Copa do Brasil. Se classificar, vai focar, com certeza, em Copa do Brasil. Cuiabá, zona de rebaixamento. O próprio Atlético é meio de tabela, vitória, por aí vai. Nesse meio tempo, o Botafogo tem Libertadores, que provavelmente vai ser o maior foco da equipe nesse momento. Então, ter que se preocupar com o Criciúma, com o Bragantino, com o Vasco, com o Cuiabá, com todo respeito a essas equipes, é menos preocupante do que ele ter que enfrentar o Palmeiras, o Internacional e o São Paulo, talvez. Que são as últimas rodadas ali, principalmente o Palmeiras, pela situação do campeonato. Então, tendo esse jogo contra o Palmeiras, que pode ser até uma final antecipada, lá no final, depois que o Botafogo já tiver decidido a ser Libertadores, é muito melhor, ao meu entender, pro Botafogo, do que ter um jogo contra o Palmeiras, que pode ser a final antecipada, no meio de uma Libertadores. Que ele teria que dividir uma tensão, que são os dois principais objetivos da equipe na temporada. É, e a gente também tem que ficar atento, porque se o Botafogo passar aqui pelo Penharol, aí no dia 30 tem esse jogo da Libertadores. Exatamente, mas sendo no dia 30, e aí sim, esse jogo contra o Palmeiras não sendo antecipado, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, se esse jogo contra o Palmeiras, até porque o último jogo ali contra o Vitória, no dia 24, foi antecipado, aí a tabela fica terrível pro Botafogo. Porque aí o Botafogo tem que jogar contra o Palmeiras, que pode ser um jogo que define o campeonato brasileiro, no meio de semana, tendo no final de semana a final da Libertadores da América, num jogo único. Aí não adianta, né? Aí vai ter que ir com o time alternativo, mas vamos esperar algo que tem sido difícil da CBF, que é bom senso, né? Já que a gente tá nessa pegada de previsão, Nandão, dá pra gente fazer uma previsão de quantos pontos o Botafogo ganha no Brasileirão aqui, um por um, a gente vai rapidinho, juntinho, pode ser? Pô, Flavio, eu tô pensando aqui com relação a esse jogo do Palmeiras. Tá. A final da Libertadores tá marcada para o dia 30 de novembro, há quanto tempo? Desde quando saiu a tabela. É, desde que saiu a tabela. É bem no início do ano. E Palmeiras e Botafogo? O Palmeiras é um time que esteve nas finais nos anos próximos, na Libertadores, briga sempre na parte de cima do Brasileirão. É, mas a rodada ela não para. Não, perfeito. Será que a rodada vai estar inteira? A gente tá fazendo só Palmeiras e Botafogo. Flamengo podia estar nessa final. É, o São Paulo podia estar nessa final. Atlético podia estar nessa final. Como é que marca? O Atlético Mineiro, a gente tem que até olhar a tabela do Atlético Mineiro, que se o Atlético for pra final, também pode ter um jogo nessa data. Como é que marca um jogo do Brasileiro pra uma data tão próxima? É assim... Entende o que eu tô falando? É porque também acontece, né? Mas é porque todos os outros jogos também precisam acontecer. Então é muito mais fácil você remodelar um dia, um jogo, do que você remodelar toda uma tabela pra encaixar, possivelmente, talvez, quem sabe, um Brasileiro na final. Pode até não ter um Brasileiro na final. É, porque eu tava até assistindo um conteúdo do pessoal do Trivela com o Marcelo Paes, que é o CEO do futebol do Fortaleza, perdão, e ele explica como é que é feito o calendário anual. Porque há uma dúvida muito grande, especialmente dos torcedores, né? Primeiro a FIFA divulga o calendário dela, aí depois a Comebol divulga o calendário dela, depois aí a federação, no caso aqui do Brasil, a CBF divulga o calendário dela, e aí as federações estaduais ali divulgam os seus calendários. Então, já havia uma previsão de que a final da Libertadores aconteceria no dia 30 de novembro. Eu acho que isso aqui foi mais um aspecto, ah, vamos colocar ali, se chegar lá e tiver algum time brasileiro envolvido, a gente faz alguma alteração, alguma mudança na tabela. Acredito que isso vai acontecer, não acho que... Só que assim, aqui tá previsto pro dia 1º, o campeonato acaba no dia 8. Sim, porque isso é sábado. Eu acredito que isso vai acontecer, mas acredito que vai ser antecipado esse jogo e vai prejudicar o Botafogo ou o Atlético. Então, esse é o ponto. Eu acho que vai antecipar e o Botafogo vai ficar com um jogo atrás do outro. É, eu também acho. E infelizmente... É o mais provável. Infelizmente, foi o que muita gente falou. Agora, falou algum treinador, não sei se foi o Mano Menezes, mas os times são reféns das próprias conquistas. Sim. Porque quanto mais você ganha, no ano seguinte você vai ter mais competição pra jogar. Então, o seu calendário vai ficar ainda mais apertado. E olha que a gente tá falando de 60, 70 jogos por ano. Só que a tabela é um sorteio. Não tem como prever que o jogo que antecede... Qual vai ser o adversário, né? Vai ser o Palmeiras. E que o Palmeiras e o Botafogo vão estar disputando o campeonato. Não tem como prever isso. A tabela é um sorteio e coincidiu de ser esse jogo. Perfeito. E o Flavinho falou uma palavra importante, bom senso. Sim. E muito desse bom senso a gente percebe que não existe aqui no futebol brasileiro. Voltando à sua pergunta, Flavinho. É uma parada bem interessante. Por quê? Botafogo e Criciúma. O Botafogo vence. Acho que o Botafogo maceta todos os quatro primeiros jogos. O Botafogo vence todos eles. Um, dois, três e quatro. Então faz três vezes. Ah, tá. Não, sem liberta, sem liberta. Só o Brasileirão. Só o Brasileirão? Só o Brasileirão. Criciúma. Então o Botafogo ganha Criciúma. Três. Ganha Red Bull. Seis. Empata com o Vasco. Sete. Ganha Cuiabá. Dez. Aí eu acho que o Atlético perde pro Atlético Mineiro lá. Dez. Vence. O Vitória. Vence Vitória. Aí. Aí eu acho que... Eita, da hora de João Lídio. Então é hora de escolher, hein? Aí ele empata, empata Palmeiras, empata Palmeiras. Empata. E aí o empate aí já pode ser campeão. Quatorze. Já pode ser campeão brasileiro. Inter. Aí dependendo desse jogo, o Inter lá é difícil, eu acho que perde pro Inter lá. Então quatorze. E ganha de São Paulo. Dezessete. Então o Botafogo faz dezessete pontos de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dezessete e vinte e quatro. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Tiagão. Acho que dá pra ser melhor. Vamos lá, Criciúma. Três pontos pro Botafogo. Três. Bragantino. Três pontos. Seis. Eu vou ficar com o empate do Fernandão, achei justo. Sete. Três. Dez. Empate. Onze. Vitória. Catorze. Vai vencer o Palmeiras lá. Eita. Dezessete. Vai vencer o Internacional. Rapaz. E vai empatar com o São Paulo, porque é ritmo de festa no Newton Santos, vai entregar a taça. Rapaz. Quanto põe? Vinte e um para... Vinte e quatro. Não, pra você e vinte e quatro para Tiagão. Não, não. Pra mim, dezessete, pra ele e vinte e quatro. Não é isso? Acho que o Botafogo perde nesse campeonato. É isso. Ah, tá, 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 tá. Não, porque o João tava falando comigo, eu achei que fosse vinte e um e vinte e quatro. Dezessete pontos para o Fernandão. Dezessete e vinte e um. E vinte e um para o Tiagão em vinte e quatro possíveis. Ou seja, de acordo com a conta dos senhores, o Glorioso seria campeão brasileiro. E a gente tosse e tem fé de que será campeão brasileiro. Para calar a boca desses críticos aí que ficam falando. Ah, mas você tem o Botafogo? Pipipipa, papopo. Ah, mas vai cair. Aham, vai sim. Vai. Não, e lembrar, Flavinho, que o Botafogo tem, hoje, sessenta pontos. Com mais dezessete. Vinte e um, oitenta e um campeão bonito, hein? Ah, o Palmeiras, o João me diz aqui que em 22 o Palmeiras foi campeão com 81. Mas também a gente não sabe como estavam os... Os adversários. Os concorrentes, né? Ano passado foi campeão com 70 pontos. Olha a diferença.